. Qual é que está por um ramonque? Senhora periodista, visita aqui. ие que nos formaram a trabalhar, como o corpo de autoridade as nesca, às vezes, não conseguem trabalhar durante a equipe çocuk. A equipe 해�adamente, os meus cobrados eram políticas por cima da equipe concluiram. Quando eu andi trabalhar com um povo, Obrigada, senhora periodista. Obrigada, senhora periodista.